A lei, como se vê, não se limita a magistrados e a promotores. É inadmissível que, sob o manto de investigar as inequívocas e patentes e claras ilegalidades e os crimes verificados no âmbito da Lava Jato, possa um procurador ou um juiz, ele próprio, violar a lei processual penal ferindo de morte o princípio do devido processo legal. Não se combate ilegalidade com ilegalidade. Combate-se com o Estado processando e punindo sob o mais estrito respeito ao devido processo legal. Tinge os senadores, deputados, vereadores, igualmente, bem como os servidores públicos, civis, militares e pessoas a ele equiparadas. Os que se insurgem contra esse projeto só podem ser classificados como ignorantes ou mal-intencionados, desejosos de continuar com práticas imorais, ilegais e contrárias ao interesse social. Os que se julgam paladinos da justiça não terão como justificar que as práticas acima narradas de forma exemplificativa devam continuar sendo verificadas em nossa sociedade sem que sejam consideradas criminosas. O projeto não criminaliza o uso da autoridade desde que praticado dentro dos limites da lei. Criminaliza, sim, e somente criminaliza o abuso da autoridade. Espero que os mesmos que tanto divulgam mentiras de que esta lei venha atrapalhar a Lava Jato tenham a hombridade de divulgar também todos os fatos aqui expostos para que a sociedade julgue se esse projeto vai de encontro ou a favor dos mais nobres ideais de justiça, de cidadania e da democracia. O pior cego é o cego que não quer ver.